oi gente sejam bem vindos ao nosso canal hoje um vídeo bem especial vamos fazer um mini jardim em vaso de cerâmica que nós ganhamos da nossa amiga eliana baquite lá de fortaleza veio de longe esse vaso pra nós né então bora pro vídeo tenho certeza que vocês vão gostar o vander montou uma mesa aqui ó na sombra pessoal tudo bem um mini jardim que já era para ter feito há dias essa bacia já faz um tempinho que chegou quanto tempo faz mais menos um mês não faz bem um mês ainda como a fab disse então presente a eliana da fortaleza olha que linda já impermeabilizei já fiz a drenagem aqui dentro deixa eu mostrar aqui coloquei argila e algumas pedrinhas miudinha eu não uso mais a manta tá pessoal quem já acompanha nosso trabalho aí sabe o porquê prefiro usar areia ou pedrinhas então vamos ao substrato né a eliana pediu que era pra nós fazer um mini jardim bem lindo aqui nessa bacia que ela nos deu porque aí depois ela vai copiar ela falou vai fazer um pra ela lá também eu vou tentar ele ver se vai ficar lindo né eu vou fazer um jardim à moda antiga então o mini jardim daqueles primeiros que eu fazia hoje em feita com bastante suculentas bastante cápsia um mini mundo então mini jardim é que a gente eu vou usar o outro presente que ele era mandou mais um gente a eliana ela nos enche de presente olha isso que é uma casinha de feita de barro argila cerâmica é esse presente também ela já nos mandou faz tempo sei tava lá enfeitando a mesa da coleção agora resolvemos a pôr aqui no mini jardim eu iria pintar ela e resolvi deixar assim como ela veio gente só passei o impermeabilizante então não vou pintar vou deixar natural assim como foi feita como o artesão fez eu achei uma graça que até ouca por dentro é ó não é uma fofura tem um lugarzinho que dá pra pendurar também né se a pessoa quer pendurar na parede vai funcionar também e eu vou aproveitar aqui no mini jardim pra ver como é que vai ficar então vou usar algumas plantas como a fábio vai mostrar agora aqui é a seufórbia aqui que eu adoro seufórbia fica muito bonitinha em arranjos eu for benopla espinhos vermelhos vou usar sedum que agora com a medida que eu ir colocando eu vou apresentando também e a planta que eu mais uso em terrarios então que é essa aqui a cloracanta tem até um vídeo só sobre ela aqui no canal só procurar que vocês acham agora eu já vou usar também a paquipódium saundersee que é outra palmeirinha né também de madagascar muito linda essa palmeira também espinhos no tronco no caule nós já temos uma grande plantada em um vaso sozinho e agora a gente vai usar essa aqui também tem gente que confunde essa aqui com a rosa do deserto é parecida até mas não é gente essa aqui não não é a rosa do deserto tá vamos iniciar então os trabalhos pra quem não conhece ainda esse aqui é o sedum furfurace parece de plástico é bem durinho é diferente do tic tun e do aurora que são frágeis né esse aqui não é bem durinho parece de plástico mesmo e olha que lindo que ele é ótimo pra usar em arranjos quem acompanha o nosso trabalho há tempo sabe que eu gosto de usar pedras isso eu falo desde os primeiros vídeos aqui eu vou usar a pedra miracema que é uma das que eu mais gosto a fábio vai tentar mostrar de pertinho pra vocês ela é muito bonita gente pra arranjos vamos ver como é que vai ficar no arranjo então essa aqui é a cloracanth a cloracanth como eu já disse tem um vídeo só sobre ela a característica dela é de tolceiras o pessoal que confecciona terrários e mini jardim essa aqui é uma ótima opção se adapta muito bem dentro de casa também tá então para terrários e mini jardim uma como eu disse uma ótima opção ela fica bem verdinha dentro de casa exposta ao sol ela vai ficar mais amareladinha então meio avermelhado sei lá bem bem queimadinho assim é normal também mas eu acho ela bonitinha assim ó exposta meia sombra ou a sombra ela fica bem verde e junto as pedrinhas assim ela fica um charme gente e aí e aí e aí e aí bom gente chegamos a um encontro de passe aqui nós queremos por essa coruja aqui nesse nesse nessa madeirinha ali ó que o vander tem só que não estamos achando um lugar para por ela mas eu vou dar um jeito vamos ver onde vai ficar essa corujinha vamos ver onde vai ficar essa corujinha acho que o vander achou um lugar olha que bonitinho olha que bonitinha que ela ficou ali essa corujinha ela é de biscuit e a gente está tentando assim montar um arranjo bem neutro as cores mais verde marrom cores assim não muito colorido vou botar uma coisinha só coloridinha uma ou duas não sei aqui nessa ponta que eu já estava testando antes eu vou colocar o anacampiceros que está com florzinha olhem é só essa flor eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo muito fofinha consegue fofinha consegue fofinha peraí deixa eu ver só não repara na minha mão suja olha só que coisa mais delicada gente eu acho muito linda essa florzinha uma suculenta de pequeno porte a gente já mostrou em alguns vídeos aí é linda né eu vou deixar o vander fazendo aqui o mini jardim e vou mostrar a luna para vocês já que tem gente pedindo para ver a luna né está com saudades da luna ela está ali ó em cima do banco pegando um solzinho oi luninha oi boneca então está aí gente a luninha ó aonde que nós estamos ela está também aqui nesse cantinho o vander botou uma crássula em um vasinho quebrado só para dar um charme e agora a gente vai pôr as pedrinhas aqui para depois acomodar a casinha está quase pronto eu não quero pedrinha branca eu quero outra pedrinha uma cor de palha que a gente tem aqui e olha pessoal como que fica essa ravortia cloracanta junto às pedras ó dá um efeito natural de arbusto né eu gosto muito de usar essa ravortia por causa disso aí ó parece uma paisagem natural mesmo né gente agora vou colocar a pedrinha que é essa aqui que eu falei ó que eu queria pôr que eu não quero a branquinha esse arranjo gente eu sei que vão perguntar se é de sol se é de sombra e ele vai ficar na rua no tempo porque como vocês viram ele tem boa drenagem então ele vai ficar na rua e vai ficar lá do outro lado da casa onde pega sol pela manhã toda manhã ele pega sol até uma hora por aí mais ou menos esse pedaço então era do vasinho né que eu enterrei uma parte que eu quebrei dele esse eu vou só soltar aqui gente só pra dar um charme só pra dar um charme agora o Vander vai pôr ali ó umas pedrinhas brancas maiorzinhas ó em volta do da Inopla e aqui dessas outras plantinhas em um arranjo assim pessoal os detalhes é que fazem a diferença cada detalhezinho que tu quiser tu pôr aí é que vai dar o charme todo depois como sempre tem alguém que pergunta se ele precisa de manutenção se vai crescer todo jardim tem que crescer né pessoal e todo jardim precisa de uma manutenção o que acontece aqui é que a gente não tem tanto espaço assim para as raízes e aí o crescimento é muito lento eu tenho um exemplo aqui ó essa calanchói faz mais de ano que tá aqui nesse vasinho olha o tamanho que é esse vasinho gente se eu tivesse ela num vaso maior ela já estaria dez vezes maior que isso aqui né mas eu tinha ela num arranjo de parede que eu necessitava de vasinhos menores e ela tá muito linda aqui ó tá bem saudável só que pequenininha que é o que acaba acontecendo com bonsai né mantém uma árvore num vaso pequeno que ela se mantém pequena então sim aqui eu vou esse cedo um dia vai precisar de podas é só pegar uma tesourinha despencar um galinho e plantar outro vasinho que vai tá tranquilo a palmeira vai crescer só que essa palmeira ela é de crescimento muito lento e aqui ela tem pouco espaço então ela pode ficar anos aqui que ela vai se manter assim pequena mas é claro que com o tempo um dia a gente vai ter que tirar ela daí né a minha parte tá pronta então agora é com a Fábio hoje não vai ser os bichinhos hoje vai ser a casinha isso é com ela eu vou pra lá agora filmar e ela sume daqui pra frente bom a corujinha já está no lugar dela o Vander conseguiu ali um lugarzinho ó vou tirar ela pra vocês verem a madeirinha ali ó essa madeirinha gente nós trouxemos de um rio faz tempo já e tínhamos guardado olha aí põe ela aqui a carinha dessa coruja é um amor né cara de fofinha olhando pra gente bom agora eu vou pôr a casinha no lugar dela aqui vai a casinha então olha que lindinha que ela ficou tão ajeitadinha nas pedras aqui pra baixo dela pronto do lado da casinha eu vou pôr esses cogumelos aqui ó vai ser a única coisa colorida assim de cor que eu vou pôr aqui e agora eu vou fazer uma estradinha daqui pra cá muita gente tem perguntado porque só o Vander planta porque a Fábio não põe a mão na terra gente eu planto também eu faço vasos monto vasos vivo plantando suculentas e cactos aqui mas arranjos eu custo muito se eu for montar um arranjo desses é capaz de eu levar um dia então eu deixo pro Vander que já tem mais prática mais rápido aí eu deixo pra ele mas eu faço arranjos também e também planto eu vou fazer um caminho agora aqui com pedrinhas brancas dolomitas brancas e pra fazer um mini jardim vale tudo gente tem que usar a imaginação é a mesma coisa que quando tu é criança mesma coisa que brincar de casinha tu vai imaginando e vai fazendo do jeito que tu imagina na tua cabeça não tem regras não tem essa bobagem que os adultos inventam que tem que ter regra pra isso tem que ter regra pra aquilo não aqui tu faz o que te der vontade se tu quiser encher de bichinhos aqui pode encher vai da tua criatividade vai faz do jeito que vai te deixar feliz que vai te deixar contente de olhar pra ele gente só o vaso em si já é um trabalho de arte ó que coisa mais linda né gente e agora virou um mini jardim deixe ai nos comentários se vocês gostaram o que vocês acharam Eliana tem certeza que ela vai ver o vídeo e ai gostou? quero que tu me mande fotos depois do teu mini jardim ai também tá? pessoal estamos com 75 mil inscritos muita gente hein? com uma ajudinha de vocês ai queremos chegar a 100 logo logo isso nos ajudem gente compartilhem o canal indiquem pra amigos compartilhem os vídeos que ai rapidinho a gente chega lá é muito importante que vocês curtam e comentem o vídeo porque ai o youtube entrega o vídeo pra mais pessoas ai ele entende que vocês estão gostando e entrega pra mais gente conhecer o nosso canal então bora dar uma forcinha né? até o próximo vídeo então tchau tchau pra vocês tudo de bom fiquem todos com Deus um beijão tchau 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 tchau